Oi gente, nós estamos aqui no stand da Atlântica, nosso fornecedor maravilhoso com muitas novidades agora nessa feira, lançamento de estampas, texturas, cores pra você e a Andresa acompanha aí, ela já tá fazendo os pedidos agora pro mês de maio, no mês das mães então vai na loja, nós vamos ter muitas novidades pra você dar pra sua mamãe neste mês tão especial olha só gente, quantas cores lindas, estampas, texturas vai lá nas Três Irmãs e acompanha tudo de especial pra você com o nosso fornecedor Atlântica